E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Braseiro e este é o Retro Games BR 3.0 Voltamos aqui a atividades, mais um gameplayzinha básica aqui fazendo um passo a passo dos zumbis versus plantas, né? Plants versus zombies do Android. Dá pra dizer que é um dos primeiros games retro que temos pra Android, porque esse jogo é muito, muito antigo, contemporâneo de Angry Birds, entre outros, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Vamos seguir da fase 1-6 e vamos ver até onde a gente vai. Bora pra vinheta! Beleza pessoal, começamos aqui a fase 1-6. Eu não lembro qual é as últimas especificações, mas já estamos com as 5 pistas, né? Vou fazer o possível pra não atravessar o dedo na frente da tela, porque a câmera eu não consigo virar. Então a gente fica aqui só captando o sol. Lembrando, eu gosto de fazer sempre que possível duas carreirinhas de sóis pra aumentar e muito o meu estoque de sol, né? Pra poder botar os atacantes. Esperar ver pra onde é que vai ir o primeiro. Tá, é bem na pistinha do meio. Vou deixar aqui a mina, porque eu gasto só 25, assim eu posso acumular mais sóis até vir a segunda. A gente vai ter só uma onda muito forte no final. Então até lá eu vou armazenando o sol, tentar fazer aquelas duas carreirinhas básicas que nem eu falo pra vocês. Enquanto isso, pessoal, já vou pedindo assim, ó. Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Confere se você não viu o tutorial do vídeo anterior, que é da fase 1-1 até a fase 1-5, né? Que é as primeiras 5 do jogo. Vai vir pelo mesmo. Agora eu vou só esperar aqui. Vou só esperar ele destruir a mina. Poder botar ele aqui assim atrás, azar. Não vou conseguir fazer duas carreiras de sol nessa aqui, porque eu fiquei com medo de perder. Mas eu faço nas outras aqui, não tem problema. Até vir a próxima hordinha de zumbi. Ainda estamos com o problema, pessoal, da falta do notebook. O notebook estragou a placa-mãe. É mais de 600 reais pra poder arrumar. Então assim, ó, fica inviável por enquanto. Muito provavelmente eu vou ficar nessa função até eu descolar algum PC emprestado. Ou até eu ter alguma outra ideia. Porque maio é o mês que provavelmente eu vou conseguir arrumar o notebook. Então vai demorar. PC Gamer ainda é projeto pro final do ano que vem. Então enquanto não tiver perspectiva de melhora, eu vou trabalhando aqui no smartphone, vou trazendo uns videozinhos de zoeirinha, aqueles videos em curto. Mas bacaninha, engraçadinho de olhar, quem quiser compartilhar, ou quem quiser baixar pra editar, fica à vontade. Não. A maioria não é meu mesmo, eu só tô reaproveitando conteúdos de terceiros. Como a maioria não tem os créditos, eu acabo não colocando direto no link do vídeo. Mas assim que eu, sempre que eu tiver os créditos, com certeza eu vou colocar, tá pessoal? Então, não se atucanem. Ah, o Fernando botou o videozinho lá que eu vi no Facebook e não botou os créditos. Calma, é que geralmente eu não tenho esses créditos. Eu recebo pelo WhatsApp, enfim. Eu dou como portilhado. O canal ainda nem é monetizado. O canal ainda nem é monetizado. Então não tem problema a gente não dar esse feedback pro dono do conteúdo, porque até final de contas a gente não tá ganhando nada mesmo em cima dele. Beleza. Agora eu vou tentar fazer a minha segunda carreirinha de atiradores. Eu não sei como é o nome desses atiradores, mas vou fazer a segunda carreira. Eu vou usar a minha pá. Opa. Tentar não passar a fim da câmera. Fazer o recurso da pá porque eu quero deixar bem arrumadinho. Vou botar aqui dois girassol. E aqui mais uma batata. Beleza. Batata não, essa é a nossa. Essa batata é a mina terrestre. Beleza. Enquanto isso, eu vou botar uma mina aqui na frente e um atirador aqui, porque eu já tô vendo que tá vindo gente. Ó, com duas carreiras de sol, pessoal, eu já tô com atiradores posicionados. Duas carreiras de alguns. Ó, falta só um pra eu completar as duas carreiras. E eu tô com bastante sol armazenado. Claro, a ideia é não desperdiçar, né, mal. Eu tenho 300, vou aí pros 400 sóis. 375. Tô só esperando aqui. Beleza. Temos duas carreiras de sóis. Temos três nozes. Faltavam duas só pra segurar. Eu ainda tenho só o suficiente pra colocar mais umas mina terrestre. Mais atiradores. E ainda por cima, a minha... Aquilo lá é uma cereja. Eu achava que era pimenta. A pimenta ela queima em trilho. Essa aqui é uma cereja. Mas daí, o que eu faço? Eu coloco ela assim que começar a montar a gente. Tem uma mina já pronta. Aqui eu boto e pum. Beleza. Acho que já foi tudo. Não, ainda tá vindo... Tá vindo uma galera... Acho que tem mais a... Ah, não. Já era. Peguei o atirador de gelo. Pensei, esse atirador de gelo é bom porque ele retarda. O zumbi já é lerdo, tá, pessoal? O zumbi já é lerdo e ele retarda ainda mais o movimento. Vamos para 1 barra 7. Vamos tentar pelo menos chegar no 9 ou no 10. Eu não lembro qual é que é a última. Pessoal que puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de jogo para Android, pode me recomendar. Ah, eu achei até o jogo legal. Eu vou lá e gravo uma gameplay. Pelo menos uma, né? Para fazer a... Respeitar a vontade de vocês, né? Dos parceiros, dos inscritos. O pessoal que colabora com o canal. Então eu faço aquela gameplay básica. Não tem problema. Ah, mas eu achei... Eu achei muito ruim aquela gameplay. Não faz mais. Bom, a gente para. A ideia é agradar, tá, pessoal? Então, assim... Não esquentem a cabeça. E aí, botei a mina no lugar errado. Bom, deixa quieto. Eu deixo para fazer essa última carreira aqui para o final. Enquanto isso, eu vou tentar fazer duas das outras. Eu estou armazenando o sol. Eu já passei dos 75% para o 100%. Já tenho espaço para um atirador. Mas eu estou querendo ver onde é que vai vir a segunda vez. Podem reparar pela barrinha lá em cima. Bem onde está a cabeça do zumbi. Que agora vão ter duas ondas de zumbi. Então, quanto mais sóis eu puder armazenar, melhor. Porque vai ter duas ondas críticas. Está ouvindo um ali embaixo. Já vou posicionar esse sol aqui na frente. Aqui. O sol não. O atirador. Beleza. Enquanto isso, o atirador está resolvendo. Enquanto ele vier sem o chapéu, sem o cone na cabeça, nós estamos grandes. Agora eu vou só aguardar a próxima. Essa leva de zumbis. Agora vamos fazer o uso do nosso zumbi de gelo. Eu vou começar a botar ele na carreira consequente ao girassol. Por quê? Porque daí ele dá um suporte para o nosso atirador da frente. Que vai ficar aqui. Essa vai ser a nossa formação ideal. Nossa formação atualizada. Beleza. Está vindo um por onde não está vindo ninguém. Eu vou botar a minha mina terrestre aqui. Só para dar tempo de eu agilizar o meu atirador aqui embaixo. Beleza. Um dos dois vai ter que ficar sem. Porque eu não tinha sóis o suficiente. E também não tem por que eu gastar tanto de uma vez só. Eu coloquei ele para armazenar. Pum. Ali em cima, o próximo que vier, está preparado. Ali que a minha mina terrestre já está pronta. Eu estou bem grande. A nossa. Eu não tenho necessidade de usar ela agora. Aqui eu já protejo o meu solzinho. E lá em cima eu já tenho o atirador pronto. Agora eu vou começar a carregar para colocar os meus atiradores de gelo. Beleza. Já tenho o atirador de gelo aqui em cima. Pum. Mina terrestre eu não vou precisar colocar. Vou só recolher o sol. Beleza. Já se foi um. Agora eu posso colocar o atirador. Temos atiradores em todos. Eu vou colocar a nós aqui. Para dar tempo de tomar um certo dano. Agora que der tempo. Aqui eu acho que eu vou acabar perdendo esse meu atirador aqui. Porque esse tiozinho que ele pula, ele vai acabar comendo esse meu primeiro. Tomara que der dano. Tá. Perdi o primeiro. Não faz mal. Vamos lá. Vou botar mais um atirador aqui. Depois eu largo um congelante. Minhas duas carreiras de sóis estão prontas. Agora é só a questão de armazenar. Vamos lá. Vamos juntar o pessoal. Vamos botar o gelinho aqui. Depois eu arrumo aquele último lá. O importante é ter quem dispare. Principalmente o gelo. Quando vier aquele saltador, a gente coloca a nós na frente. Beleza. Temos gelo em todos. Agora a próxima vez que acumular são 175. Eu troco aquele ali de baixo. O que salta ainda não apareceu. Beleza. Estamos bem encaminhados. Próximo. Eu já consigo liberar. Vou trocar aqui. Eu boto o sol aqui. Agora o que eu vou fazer. Eu vou encaminhar as nozes. Vou manter por enquanto as nozes naquele corredor ali. Para dar tempo dos outros atiradores ficarem prontos. Legal. Beleza. Voltamos aqui. Eu vou ficar acabando em cima de uma das ondas. Então não reparem. Vou começar a fazer minha segunda leva de atiradores. Daqui a pouco chegam minhas batatas. Eu vou botar uma mininha terrestre aqui. Só para garantir. E uma noz para dar uma segurada. Eu quero fazer as ondinhas bem bonitinhas. Eu vou botar um girassol só para dar tempo dele ser comido. Apesar que eu acho que ali aquele saltador não vai ter tempo de disparar na gente. Não vou desperdiçar uma cereja agora. Mas vou botar mais um atirador aqui. Beleza. Eu gosto de fazer meu jardim bem organizadinho. Beleza. Temos mais um atirador. Temos muito. Eu vou disparar aqui a cereja. Só para acabar com esses saltadores. Porque eles são muito chatos. Vamos armazenar mais só isso. Temos mais uma noz preparada aqui. Nossa barreirinha. Vou botar mais uma mina terrestre. E assim a gente só mantém. Vou deixar aquelas duas ali de margem. Depois eu adianto a minha barreira. Eu vou botar ele aqui. Ele vai saltar o girassol. Só desperdicendo o girassol mesmo. Só para ele poder saltar por cima. Ele vai começar a morder minha noz. E fica tudo de boa. Ele tem mais um saltador. Eu vou botar o mesmo esquema. Vai saltar só para tomar o dano. Enquanto isso eu dar ali é só para mim. Cadê aqui? Beleza. O último anós está segurado. Temos bastante sol. Bota mais uma menina terrestre aqui. E depois eu só atualizo ali. Eu tiro aquele girassol. Temos muitos, muitos atiradores. Eu vou começar aqui. Como eu tenho bastante dinheiro. Vou botar uns atiradores na frente aqui. Para segurar ele bem básico. Eu não vou meter uma noz. Uma cereja. Uma noz nada. Uma cereja. Para estourar. Beleza. Dá noz para frente. Opa. Perdão pessoal. Dá noz para frente. Vai ficar um pouquinho desorganizado. Mas não dá nada. A ideia é que dá noz para trás. Fique bem arrumadinho. Vou até tirar esse girassol aqui. Vou botar mais uma menina terrestre. Por quê? Porque está vindo a segunda onda grande. E assim eu posso conter eles. Beleza. Temos muitos recursos ainda para usar. Coloquei bastante gelo na frente ali. Agora é só esperar. Agora é a onda final pessoal. Como vai vir os saltadores. Eu posso segurar eles aqui tranquilo com as minhas nozes. Temos bastante recursos para segurar eles. Temos nozes. Temos o gelo. Temos as minas. Eu só vou colocar essa mina aqui. Só para a última leva. Fica bem completinho aqui. Dá noz para trás. Eu acho que já acabou. Não. Ainda tem alguém atirando aqui. Eu estou bem em cima do zumbizinho. Beleza. Peguei o zumbi mastigador aquele. Agora vamos para a fase 1 barra 8. Fase 1 barra 8. Ainda estamos de dia. A próxima vez nós vamos jogar a noite. Beleza. Pessoal. Não esqueça do likezinho no vídeo. É muito importante. Dá aquela força. Quem puder ajudar o canal. Se tiver sugestão de games. Bom. Vamos começar a montar nessa equipe. Esse novo aqui eu não vou usar ainda. Ele é bom. Porque ele come automaticamente um zumbi. Só que ele demora muito mastigando. Então você perde um pouco de tempo. Eu vou tirar minha cara um pouquinho de cima do nível aqui. Beleza. Level 1 barra 8. Vamos meter um solzinho aqui. Me atrasei na hora de colocar. Por causa da câmera. Sugestões pessoal. A gente tem trabalhado um pouquinho com vídeos brincadeiras. Vídeos de zoeira e tudo mais. As gameplays estão um pouquinho esporádicas. Por quê? Porque eu dependo também da folga da minha esposa. Gente em casa atrapalha no momento da gravação. Vocês reparam. Que volta em live. Os vizinhos se manifestam. É cachorro latindo. É criança chorando. É vizinho batendo palma. É visita chegando. Então assim. A gente tem que manter um padrão aceitável. A gente não vai fazer o troço a bangu. Por mais que por enquanto as gameplays estejam sendo só por smartphone. A gente tem que manter um mínimo de padrão para respeitar o pessoal que assiste. Ninguém gosta de ver coisa largada. Coisa bangu. Então o que a gente vai fazer. Eu vou mantendo por enquanto algumas gameplays assim por smartphone. Assim que possível eu volto com as lives no smartphone também. Mas também se possível em algum computador. Daí eu vou ter que trabalhar em algum... Alguém que tem algum recurso para me fornecer. Até lá eu vou trabalhando por aqui. E videozinhos de zoeira. Videozinhos de zoeira eu nem conto. É mais para ter um movimento no canal pessoal. Porque assim. É uns videos engraçados. Eu gosto assim. Tem uns que o cara está dirigindo um Nissan com controle de PS4. Esse vídeo rodou bastante. Tem os Backstreet Boys versão assassinos dos anos 80 e 90. Temos algumas outras zoeirinhas. O assassino da colher. Ou aula de defesa pessoal sempre com golpe crítico. Entre outras bobageadas que a gente bota sim. Só para dar uma brincadinha. É bom para dar uma risada. Então assim. E para movimentar o canal. Porque o canal não fica largado. Eu não estou conseguindo também trabalhar nas funções de vlogs. Porque como eu estou de férias. E a mulher está desempregada. Ela não sai de casa pessoal. É ruim. Quem tem canal sabe como é ruim trabalhar. Com interferência. Você tem que dar um pouquinho de atenção para os outros. Então a gente. Acaba deixando o canal um pouquinho de lado. Eu estou tomando dano aqui. Que eu nem tinha visto. Esses zumbis. A impressão minha. Eles estão ficando mais resistentes. Esse aqui tem o balde. Tudo bem. Esse aqui tem o balde na cabeça. Ele a princípio. Ele aguenta mais mesmo. Mas vamos ver se dá tempo de montar a minha mina. Até chegar nele. Enquanto isso. Agora vou. Está mais difícil manter organizado pessoal. Porque. Parece que o sol que está vindo é menos quantidade. Ou os zumbis estão aguentando mais. Pelo menos a minha ainda ficou pronta. Beleza. Pessoal. Estamos conseguindo agora segurar. Está vindo uma galera ali. Eu acho que vou estourar eles de uma vez. Para não me incomodar. Beleza. Vamos botar no. Carregar mais um pouquinho nossos sóis. Estamos com duas carreiras. Mas ainda parece que não é o suficiente. Porque está vindo muita gente para cima da gente. Muita gente para cima da gente é bom. Muitos zumbis para cima da gente. Se não reparem pessoal. Se estiver ouvindo barulho de mato. E tudo mais aqui. Eu estou na escolinha do Arthur. Estou ganhando um tempinho. Enquanto ele está só alongando. E estou jogando aqui com vocês. Porque o jogo mesmo começa daqui a pouco. Bora lá. Bora lá. Estamos com as carreirinhas ajeitadinhas. Agora eu quero mais um gelo. O toque não me deixa deixar desarrumar. Ah. Botei errado burro. Agora sim. Aí beleza. Estava com a nossa selecionada. Agora vamos segurar. Está vindo uma onda grande. Será que já é a última onda? Agora eu vou largar o que der. O que for carregando. Eu vou botando aqui. Nem que seja só para dar uma segurada. Beleza. Deixa vir sol. Não tem nenhum que salta. Então está bom. Não vou deixar chegar aquela minha cereja. Ela é 150. Porque ela me resolve um bom problema. Sai daí cara. Aí beleza. Encerramos a fase 1-8. Minha câmera está me atrapalhando. Saiu uma imagenzinha. Beleza pessoal. Essa aqui. Jogamos da fase 1-6 até 1-8. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam curtindo. Se não tiverem. Bom. Me mandem que eu paro. Não tem problema. Estou jogando porque esse jogo. Eu gosto de jogar. É um jogo de estratégia bem interessante. É um jogo de montar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se tiver alguma sugestão de jogo. Por favor. Manda aqui nos comentários. Até a próxima.